12 semanas de gestação é um dos meus períodos preferidos de avaliar. Porque a gente já consegue observar o feto bem formadinho e consegue mostrar bem para a gestante essas estruturas. Também há uma época que eles são bastante sereleps e isso pode dificultar um pouquinho a avaliação de algumas estruturas. Mas no transombo estético tem que ser no tempo do bebê, gente. A gente tem que aguardar calmamente, esperar o bebê decidir mostrar para a gente as estruturas enquanto a gente vai tentando posicionar as estruturas. Por exemplo, esse aí está todo sereleps, se esticando todo e de repente assentou e acalmou. Aí, tá vendo? Agora eu vou conseguir medir tudo. Então acalmou e aí eu consigo medir o comprimento, consigo medir o osso nasal, valer a frequência cardíaca. Dependendo do posicionamento, consegue avaliar a translucência no cal. Todas essas estruturas que a gente costuma avaliar no feto por volta de 12 semanas de gestação. Mas tem que ser rápido, porque não dá muito tempo. Olha o que ele faz. Já fica todo serelepe de novo. E aí a gente já não consegue mais avaliar. Então tem que ser bom, rapidez, mas aguardando o tempo do bebê. Legenda Adriana Zanotto